Vamos estar realizando o torneio dos pais, como já é de tradição, todo ano teve o torneio dos pais e esse ano nós vamos estar realizando ele lá no ginásio Coati, porque o ginásio municipal aqui, Pituxão, ainda está em reforma e vamos estar realizando lá no ginásio Coati, em parceria com a secretária de educação, que vai ser, deu espaço para nós. Vai ser um torneio, nós vamos iniciar ele durante a semana dos pais, com a pretensão de finalizar no domingo, que é o dia dos pais. Será um torneio diferente dos outros anos, porque os outros anos ele era baseado nas escolas, nas escolas montavam as equipes com os pais dos alunos que os davam lá e aí participavam. Esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser para todos os pais, não vai ser por escolas, os pais que quiserem juntar seu time, formar sua equipe, pode formar sua equipe, vir fazer a inscrição na secretaria de esporte, pode mandar mensagem lá no número que está lá solicitando, as informações. E aí só vamos estar pedindo comprovação de que realmente tem filho, e nada demais, só isso mesmo. E qualquer coisa, procurar a secretaria de esporte, agricultura e turismo, agora com essa reforma, ela está em dois espaços, gostaria que você falasse para a gente. Isso, a secretaria de esporte nossa está ficando em dois espaços, está ficando lá na prefeitura municipal, está em Anair, a professora Sônia, que sempre estão lá, porque elas ficam muito com a parte burocrática, e nós, professores que estamos aqui em cima, dando os treinos, ficamos mais aqui no ginásio. Bom, Ítalo, é sempre importante lembrar a população, então, para estar presente e prestigiar mais um evento organizado pela secretaria. Isso, prestigiar mais um evento organizado pela secretaria, um evento que busca a celebração da Semana dos Pais, um evento, assim, para realmente, em comemoração mesmo, para não ter aquela, sei que todo mundo quer ganhar, mas sem aquela gana de ganhar, um evento bacana para os filhos poderem ir, assistir os pais jogarem, também se incentivarem vendo os pais jogarem.